Fala galera do Aquapunia de Quintal, beleza? Muito obrigado aí galera, todo mundo que está participando aí, fazendo perguntas, mandando aí seus comentários aí no canal, se inscrevendo, muito obrigado, estamos chegando aí quase 19 mil inscritos, graças a vocês aí, a audiência de vocês, canal crescendo, eu sempre fazendo novos vídeos para vocês aqui. É, só falar um pouco aqui do compressor, né, tem um colega nosso aí do grupo, o Elton, ele me perguntou a respeito do compressor, e eu já usei dois tipos de compressor, né pessoal? Eu usei aquele feito com motor de geladeira, vou deixar no final desse vídeo aqui o link do vídeo, eu fiz na época, como eu fiz ele, e esse motor de geladeira, pessoal, eu usei ele durante quase um ano, depois eu negociei ele com um colega meu, e esse meu colega, ele mora para o interior, ele levou esse compressor para lá, eu não sei dizer para vocês se está funcionando ou não. As informações que eu tenho, que aqueles compressor de geladeira, pessoal, quando a gente transforma ele em compressor para ar, ele demora uma vida útil aí de um ano no máximo, porque ele realmente, como ele fica trabalhando ali, se você estiver colocando aquela gotinha de óleo, ele vai dar problema. Então, se comigo ele funcionou oito meses, não deu, comigo, se deu com ele, eu não sei falar para vocês, porque ele não está mais comigo esse compressor. Hoje, o que que eu uso, pessoal? Eu uso o compressor da Rayler, esses aqui, ó, esse aqui é o Apo 208, esse carinha aqui, pessoal, ele tem uma capacidade de 40 litros de ar por minuto, está aqui, ó. E eu tenho outro maior, esse aqui eu não estou usando, pessoal, não estou nem necessitando usar esse aqui no momento, meu sistema não está necessitando desse cara. Eu tenho um maior, eu tenho um maior, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu uso nesse tanque grande aqui, ó, é, vocês veem que essa faca de ar aqui, ó, ela é feita com ele, pessoal. E ele está aqui, ó, esse aqui é meu compressório, não faz barulho, pessoal, está aqui, ó, da Rayler também, pessoal. Esse aqui, pessoal, a capacidade dele é de 70 litros de ar por minuto. E aqui, pessoal, eu não estou nem usando aquela pedrinha, é, porosa, eu estou usando aqui um, esse mesmo tubinho aqui, pessoal, de ar comprimido, ó. Eu furei ele, ó, foi até um amigo aí do nosso canal que deu essa ideia para mim, ó. E eu furei, ó, e ficou melhor a oxigenação. Dá para melhorar, pessoal, dá sim, com certeza. A minha ideia é comprar, é, as pedras esponjosas, né, pessoal, e colocar aqui nessas laterais, assim, ó, fazer um círculo aqui, pelo menos umas 5 e uma no meio. Aí vai ficar top. E trocar a mangueirinha, pessoal, pela mangueirinha de silicone. Beleza? Então, esse compressor que eu uso atualmente, pessoal, esse compressor, pessoal, já está comigo com mais de ano. E aquele menorzinho lá que eu mostrei, ele já está comigo há dois anos, pessoal. Eles são compressores excelentes, pessoal, eles trabalham sem lubrificação. E é 24 horas, pessoal, isso aqui. Ele é 220, pessoal, a única desvantagem é que ele é 220. Por quê? Porque eu comprei no AliExpress, eu não comprei no Mercado Livre. No Mercado Livre, pessoal, é muito caro. O compressor desse aqui, ele está uma média de 700 reais. E no AliExpress, eu comprei por 140 reais. Demorou para chegar? Demorou. Mas chegou. Se você souber comprar no AliExpress, pessoal, seguindo todas as regras lá, você não tem prejuízo. Porque se passar o período de entrega, você pode abrir uma disputa e seu dinheiro é devolvido. Se você não receber o item. E agora, uma vantagem do AliExpress que eu observei lá, pessoal, é que eles estão parcelando no cartão. Então, eu estou pensando em comprar o outro compressor desse parcelado no meu cartão. Porque é muito bom, pessoal, os compressores aqui da Rayler. Eu vou deixar tudo escrito aqui, a marca aqui, para vocês darem uma pesquisada aí. Beleza? Então, quem fez a pergunta aí a respeito da minha oxigenação, respondido aí, pessoal. Eu não uso mais o compressor de geladeira. Vocês lembram que o compressor de geladeira eu usava nesse sistema aqui, ó. E aí, no momento, eu não estou usando ele. Eu parei de usar. Vocês viram aqui, não está saindo água aqui, ó. Isso aqui é os gatos, pessoal, que vem brincar aqui. Querendo pegar meus peixes, eles bagunçam aqui. Mas você vê que as tilápias não estão nem reclamando. Aqui nessa caixa tem um pouco. Eu usava aquele compressor de geladeira, pessoal, nesse sistema aqui, ó. Hoje eu não estou usando. Então, eu estou usando só oxigenação mecânica mesmo aqui da queda. E está tranquilo aqui, porque os peixes não estão reclamando. Beleza? Então, agradecer aí ao Elton, né, que fez a pergunta da oxigenação. Espero ter respondido a pergunta dele. Logicamente, o vídeo serve para todo mundo aí que acessa o canal a respeito da oxigenação, pessoal. Aquilo que eu sempre falo, pessoal. Oxigenação nunca é demais, pessoal. Oxigenação, quanto mais você tiver, melhor. O ruim da oxigenação é quando ela falta. Quando ela sobra, pessoal, não tem problema nenhum. O ruim da oxigenação é quando ela falta. Beleza? Deixa o like aí no vídeo, quem gostou, pessoal. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não esquece de marcar o sininho para receber as atualizações, pessoal, do canal. É muito importante você receber atualizações, porque você já vê os vídeos aí em primeira mão. Estou fazendo bastante vídeos, né. Tem um fast vídeo aí também que eu faço rápido, coloco para vocês. E vocês sempre dando essa audiência bacana, maravilhosa aí. Muito obrigado a todos. Deixe seu like, deixe seu comentário. Aquele abraço para todo mundo aí. Até nosso próximo vídeo.